Se você deseja um liso perfeito, com brilho de salão, não vai querer fazer outra coisa que não seja essa misturinha maravilhosa. A receita de hoje é uma progressiva caseira que desmaia os fios já na primeira aplicação, hidratando e nutrindo a fibra capilar, alinhando as cutículas, selando todo o fio sem uso de química alguma. É totalmente natural e muito fácil de fazer. Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo é especial pra quem gosta de cabelos bem lisos, alinhados, cabelos sem frizz, né? Pra quem gosta daquele resultado de um alisamento natural sem química. Então é um dos tratamentos que eu gosto muito de fazer, pro meu cabelo ficar alinhadinho, pra facilitar a escovação, facilitar o penteado. Então eu amo esse tipo de receita. Eu espero que vocês gostem também, tá? Não se esqueçam de clicar no joinha pra ajudar na divulgação do vídeo. Isso ajuda bastante mesmo. E o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo, vai passar a te entregar as notificações, tá bom? Clica no joinha, não se esquece e vem comigo pro passo a passo. A primeira coisa que vou pegar, gente, são duas colheres de sopa de máscara capilar. Pode ser qualquer uma, tá? A sua preferida aí você pode pegar. Em seguida, vou adicionar uma colher de sopa de maisena crua. Isso mesmo. Nessa receita não vou usar o mingauzinho não, tá? Não vou fazer o mingauzinho não. Vou usar a maisena crua mesmo. Mas caso você queira fazer o mingau, você pode fazer. A maisena tem o poder de hidratar os fios e reduzir o volume naturalmente. Agora vou adicionar uma colher de chá de açúcar. Pode ser qualquer tipo de açúcar. O açúcar vai hidratar, dar brilho e maciez aos fios. E o último ingrediente que eu vou usar são duas colheres de sopa de leite de coco, que vai nutrir, hidratar e alinhar os fios. O leite de coco também é um dos ingredientes que eu mais gosto de usar no cabelo. Agora é só misturar muito bem. A receita vai ficar bem cremosa, mais encorpada, sabe? Mas também muito fácil de aplicar no cabelo. A aplicação é com os cabelos lavados com shampoo, enluvando cada mecha com delicadeza, tá? Você pode aplicar até um pouco próximo da raiz, mas não no couro cabeludo, a não ser que você use uma máscara liberada pra essa receita, tá bom? Aí você pode aplicar da raiz as pontas. Caso não, é só comprimento e pontas. Você vai enluvar todas as mechas. Depois você vai aguardar 20 minutos de ação. Depois desses 20 minutos, você pode enxaguar tranquilamente. Se quiser, pode condicionar também, tá? Se não quiser, não tem problema, porque a receita, ela já sela os fios. Mas fica aí a seu critério. Eu finalizei o meu cabelo secando com secador sim, tá? Sequei com secador, uma escovinha. E assim, gente, se até as químicas, né? Que usam em salões, precisa de fonte de calor pra ser ativada nos fios, quem dirá uma receita caseira? Então eu indico sim, quando eu faço receitas caseiras de alisamento, você finalizar com secador. Porque você vai ativar todos os elementos, todos os ativos, através da fonte de calor, tá bom? Mas se você quiser deixar o seu cabelo secar naturalmente, também pode. Sendo que você não vai ter aquele efeito liso absoluto. Você vai ter uma redução do volume, uma hidratação, tá certo? Só pra vocês entenderem mesmo isso. Mas o resultado, independente de fonte de calor, é uma hidratação profunda. O cabelo fica muito desmaiado, muito molinho, com brilho. Então assim, eu indico demais essa receita. Pode repetir duas vezes por semana. Quanto mais você fizer, mais você terá resultados. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que vocês acharam do vídeo de hoje. A opinião de vocês é muito importante pro meu canal. Fique com Deus, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!